Extratom Continuação do audio tutorial Tipo veneno, descrição Onde é que um é cego, outro é surdo Onde é que nós capturamos esta? Colina Ardurix Exatamente no mesmo sítio onde apanhámos aquele santo Bovel Em alto sítio só dá para capturar ali, atenção Portanto Visco e Bovel só se capturam na colina Ardurix O Visco transforma-se em Oxinic subindo de nível Não precisam de fazer nada, é só subir de nível E temos um Oxinic Que é veneno puro na mesma e a descrição No transformação de Visco, descrição física Oxinic é um tolo com um chifre preto de tamanho médio Vem como um chifre vermelho muito menor Tem a aparência de vestir um terno de negócio Incluindo calçados que se assemelham a uma mistura de sapatos de trabalho Para bois e sapatos humanos formais Como resultado, grande parte de seu corpo está coberto Suas orelhas têm formato estranho e são em grande parte ornamentais Já que este Manamon é surdo Muito bem E pessoal Conseguimos ter um globuline Dando-lhe um elemento que já não me lembro qual é Vamos ali ver qual é que é Nos meus apontamentos Elemento de lama Um dos elementos colocados novos aqui neste Manamon 2 Elemento de lama podem conseguir ir jogando, abrindo cofres e por aí fora Ou se não conseguirem, em último caso Vão àquela loja que eu vos mostrei Onde nós demos aquele milhão de moedas E lá vai estar o elemento de lama à venda Portanto, vocês dão o elemento de lama Ou seja, usam o elemento de lama No Oxinic E vão obter, então, como nós falamos agora aqui Vão obter o globuline Elimer Eu tenho que desativar isto, senão eu fico em molejo Aqui está Elimer Tipo terra, onde é que eu... Descrição primeiro Descrição física A cor da pele de Elimer é rosa, claro Quase não tem veus em todo o corpo Tem uma cauda longa, semelhante a de um rato Suas orelhas são grandes semicírculos Essa criatura tem dois dentes compridos Que ficam presos na parte frontal da boca Onde nós conseguimos um Elimer Em ver locais conhecidos, aqui localizações Caverna Sprutal Caverna Sprutal Já tivemos lá, pessoal Caverna Sprutal F2 Caverna Sprutal F3 Caverna Sprutal F4 Floresta Selvagem da Península E pode estar em qualquer um desses pisos Ele aparece em qualquer parte Desses pisos Averna Floresta Selvagem da Península E na Floresta Selvagem da Península Que fica a sul da Península Estamos esquecendo o nome da Península Mas é aquela que quando nós temos da caverna A sul dessa Península Caverna Sprutal Pronto E o Imer transforma-se em Molandón Molandón Só subindo de nível Não é preciso fazer nada Continua sendo Elementos Terra Tipo Terra E a descrição Transformação Descrição física Esta criatura tem um casaco curto de cor creme Molandón toma muito cuidado para se limpar frequentemente Pois fica bastante sujo e geralmente gosta da aparência de sua pelagem limpa Suas patas, cauda e rocinho são centeus e tem a mesma cor rosa claro de sua forma anterior E mer Seu conjunto frontal de patas é significativamente maior que o conjunto posterior e quase se assemelha a paz Seu rocinho é longo e quase contudo Muito bem Molandón ID 199 Metalarve ID 200 Metalarve Onde é que tipo é o metalarve? Exibindo a entrada da manapédia de metalarve Elementos, aço e inseto Aço e inseto Interessante esta combinação Por acaso não tive na minha equipe Mas é muito interessante esta combinação Descrição dele Descrição física Este manamón é composto de 6 esferas A que tem na cabeça é a maior Mas as esferas crescem progressivamente menores a partir daí O corpo desta criatura é prateado e brilhante Parecendo ser feito de metal Possui 3 pares de pernas Duas das quais costumam andar O outro conjunto fica na frente do corpo Esta criatura normalmente fica em forma de ele Por fim O metalarve possui uma série de 3 chifres no topo da cabeça Brancos Seus olhos são grandes e tem uma boca com duas pinças minúsculas saindo dela É o manamón que podemos capturar também Na caverna Na caverna Mas só no piso 2 3 e 4 Mas só ali na caverna onde nós tivemos ainda há pouco Ou seja, naquele piso onde eu estava Não vão achar o metalarve Vão ter que subir Ou seja, vão ter que ir depois por sul do Bermachal Subir a caverna E depois só no piso 2, 3 e 4 é que vão ter este metalarve Metalarve subindo de nível Sem fazer mais nada Só subir de nível Transforma-se em castruir Mantém-se tipo aço e inseto Transformação de descrição física Não há nada muito elaborado nesta transformação O fio de arame é um casulo de arame O longo do qual o metalarve se enrolou Os fios são finos e parecem colocados ao acaso Os fios também são de prata muito clara Existem dois buracos negros nesta criatura Que estão no lugar de seus olhos Muito bem E subindo de nível o castruir Ele transforma-se em mantastel Não tem que fazer nada Para ser mantastil Só tem mesmo que subir de nível o castruir Mantém-se sendo aço e inseto Este aqui é bom Este bichinho é bom Para ele destravar Isso mesmo Onde é que é pequenino? Manamon 2 Transformação Descrição física Mantastel Descrição física Mantastel parece mais semelhante ao novo a Deus Seu corpo é mais uma vez inteiramente feito de um metal de prata Tem uma cabeça redonda com olhos grandes Tem um torso esbelto e uma metade inferior Que se parece com várias folhas de metal juntas Há quatro pernas presas A metade inferior que a criatura usa para andar Junto ao tronco estão dois braços longos Que estão na forma de espadas grandes Está Está traduzido Vamos então para o próximo Marlaunte Ele tem duas transformações Ali aquele bichinho O aço e inseto Marlaunte Tipo fantasma Onde é que nós conseguimos capturar um Marlaunte? Toda a gente já sabe Vocês já viram aqui a capturar Mas nem sabia que aqui tinha Grande salão Grande salão Onde pessoal no castelo Lá daquele castelo fantasma Está lá o marlaunte Sala de armazenamento Sala de armazenamento também dentro do castelo Alojamento dos funcionários Alojamento dos funcionários dentro do castelo Quarto real Quarto real dentro do castelo Câmara do prazer Câmara do prazer Esta câmara do prazer Dentro do castelo Tesouraria Tesouraria Dentro do castelo Corredor 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 Dentro do castelo Sala de chá Dentro do castelo Torre B Torre B Dentro do castelo É na caverna-se brutal E dentro de todo o castelo Em toda a zona basicamente Marlaunte Transforma-se em Descrição física Marlaunte Please It's in Não se transforma Não se transforma A sério Eu não sabia que ela não se transformada Pronto pessoal Marlaunte Não tem transformações Já nos toca há quem disse E please Quem é um iplis Elementos Água e terra Água e terra Onde é que nós temos um iplis Quem gostava muito deste Também na mão Era o nosso grande amigo Hélder Luís Ruas Aí Que nós Tivemos a fazer aí Um acompanhamento lá no canal dele Quando ele gravou lá Digamos O Estádio Mestre Ele gostava muito deste Da evolução deste iplis Vamos ver a descrição Ele é água e terra Como vimos Uma boa combinação Descrição física Esta é uma criatura muito redonda Que parece ser composta De uma série de círculos Sua pele é de uma cor azul pálida E tem pequenos pelos espalhados Por todo o lugar Suas pernas são redondas e achatadas Seu rosto está indurado e esmagado Como um fidel de cachorro Cunho focinho ainda precisa crescer Muito bem Onde é que nós pegamos um iplis? Entre locais conhecidos Lista de localizações Floresta selvagem da península Pessoal, vocês quando chegarem a península Pessoal, vocês quando chegarem à península sopoa Quando acabem aquela caverna Ele tem um ataque de ar, de água Brutal Otaques de terra também interessantes É um manamão fantástico Este Obutamose Muito bom Não fez parte da minha equipa Mas poderia ter feito perfeitamente Porque se fosse só mesmo Para vencer grandes batalhas Este é muito melhor que o Toro Izone Mas realmente o Toro Izone é mais útil Para mim Quando eu quero usar poucos recursos Porque ele tem muita cura Mas este Água e Terra É um excelente manamão Água e Terra Como estava a falar então Descrição Pronto pessoal É só levantar de nível Para conseguirmos transformar o iplis Em Abutamose Não é preciso mais nada Lucis Outro manamão diferente Exibindo a entrada da manapete Elementos Água Água pura Descrição Descrição física Lucis é muito pequeno E tem a forma de algo Entre um peixe e um gino Seus atributos parecidos com os peixes Superam muito as características do gino Seu corpo é comprido E tem uma barbatana descendo pelas costas É uma cor branca Quase transparente Tem olhos dourados e resondos É onde é que nós capturamos um Lucis? Em primeiro locais conhecidos Lista de localizações Oceano de Kiare Oceano de Kiare Ou seja Ao início não vão poder entrar no Oceano de Kiare Que fica lá mesmo à volta da península Porque vocês ainda não têm o equipamento de natação Mas depois mais lá para a frente Quando forem parar Aos arredores de mamis Ou seja Depois de levarem lá aquela pancada Como nós vimos aqui Da primeira vez lá Com o nosso confronto do Ogma Quando o Ogma Estava lá no computador Alguém nos batiu lá com o ferro Já não sei quem é que foi E depois vimos parar lá Há uma terra Que depois mais tarde Vamos dar aos arredores de mamis Portanto Aí podemos também Nesses arredores de mamia Apanhar este Lucis Ou se nós não apanhamos Aí nos arredores de mamia Podemos mais tarde Que já vamos ter Um encapamento de natação Apanhar aqui No Oceano de Kiare Que fica Logo logo na saída Da península Solpoa Muito bem Lucis vê a descrição O Lucis transforma-se em Angelis Só subindo de Mentira Mentira Temos que lhe dar qualquer coisa Como é que ele sobe Elemento sagrado É isso Ele não sobe Ou seja Vocês quando tiveram um Lucis Podem logo entregar-lhe O elemento sagrado Que ele nem precisa de subir de nível Ele transforma-se logo Em Angelis Se não se transformar logo Suba um bocadinho de nível Dê-lhe um elemento sagrado Fazem usar No Lucis E ele vai se transformar Em Angelis Portanto Ele era só água E quando nós metemos O elemento sagrado No Lucis Ele transforma-se em Angelis E torna-se Água e sagrado Fica do tipo Daquele inicial de água Basicamente Acontece o que acontece No inicial de água Só que lá no inicial de água Ele fica de água Para água e sagrado Sem fazermos nada É só subir de nível Neste aqui Temos que usar O elemento sagrado nele Transformação de Lucis Descrição física Angelis Inge Sabiova Adutifis Itis Que existia Onde se Descrição física O peixe angílico Tem a forma de um peixe adulto A sua pele ainda é uma cor branca E transparente A barbatana a correr pelas costas Transformou-se agora Numa bela sombra de ouro Suas barbatanas Que cresceram Adoração Também ouro Por último Há um círculo Dorado em cima Da cabeça Descima na mão Muito bem Mirom Vamos ver Que tipo é Tipo Magia Descrição Descrição física Mirom é uma namor mágica Em forma de cubo Sua superfície É parecida com vidro E uma estranha bola branca Parece estar flutuando Dentro dessa forma Parecida com vidro Ele tem a capacidade De transformar seu corpo Inteiro em um espelho Tornando-o um pouco invisível Embora não seja difícil Dizer quando o Mirom Está por perto Se você souber o que procurar Magia pura Onde é que nós conseguimos Um Mirom Entre a ver locais conhecidos Lista de localizações Floresta selvagem da península Floresta selvagem da península Ou seja A sul da península São Poa Floresta selvagem da península Não tem mais sítio nenhum Tem que ser mesmo ali Pessoal A sul Da península São Poa Para buscarem um Mirom Tem continuação Procure a próxima parte